Rapaziada, chegou o grande dia da gente fazer a modificação tão sonhada. Hoje a gente vai fazer a instalação da Aerofólio Esportiva que eu achei na rua, rapaziada, aqui no meu carro. Tô fazendo toda essa modificação, todo esse projeto em casa. Isso é louco, rapaziada, vai ficar muito top demais. Então acompanha esse vídeo. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado na área. E dessa vez a gente vai fazer a instalação aqui da Aerofólio Esportiva que eu achei na rua, rapaziada. Mano, esse vídeo aqui, cê é louco. Eu nunca imaginei que eu iria fazer. Mas Deus tá abençoando a gente. A gente vai fazer essa instalação com vocês, rapaziada. Esse projeto é totalmente desenvolvido por mim. Então acompanha esse vídeo que vai ficar pesado, rapaziada. Vou mostrar pra vocês o que vai ser feito. E, rapaziada, já peço pra vocês deixando um like, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem que vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube, mano. Rapaziada, esse daqui é meu carro, um polão brabo. E hoje a gente tá com a Aerofólio que eu achei na rua, rapaziada. Essa Aerofólio que eu achei na rua há um tempo já. E, cara, a gente vai fazer essa modificação muito louca aqui no carro, que vocês vão curtir muito. Vai ser o único projeto diferenciado. Fui atrás de funileiro pra estar fazendo e nenhum conseguiu fazer. Falaram que não dava, falaram que não há possibilidade de fazer instalação. E hoje eu vou mostrar pra vocês que tudo é possível. Basta você querer, rapaziada. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz esse projeto. Vou mostrar passo a passo como que foi feito, como que eu desenvolvi. E foi totalmente em casa, rapaziada. Como vocês podem ver, foi totalmente em casa que eu produzi esse projeto. E, mano, essa Aerofólio aqui, ela tá em Black Piano. Eu já fiz até os furos aqui, rapaziada. Fiz totalmente o projeto aí. Vou fixar aqui que eu fiz até os furos já. Naquela ansiedade, né, mano? Naquela ansiedade eu já fiz os furos. Cheguei do trampo, já vim correndo, fiz os furos. Suporte aqui foi meu pai que fez. Agradeço mesmo de coração aí. Meu pai tá sempre me fortalecendo nos meus projetos. Todos os projetos que eu faço, sempre meu pai que tá fazendo alguma peça. Sempre meu pai que tá me ajudando. Então, os agradecimentos totalmente ao meu pai aí. E, rapaziada, hoje a gente vai fazer essa instalação, cara. Vai ficar totalmente diferenciada do que vocês já viram na sua vida, mano. Então, vamos acompanhando esse projeto. Espero que vocês curtam demais se vão fazer essa instalação. E, rapaziada, esse suporte aqui, ele vai ficar aqui na Aerofólio traseira que o Polo já tem. Né, que eu fiz o furo. Na verdade, ele vai ficar assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Né? Nos furos. Os funileiros falaram que não existia a possibilidade de colocar aquilo ali, né? Que ia ficar feio, que não sei o quê. Mas, mano, nada me para, rapaziada. Quando eu quero um negócio, eu vou pra cima. Mesmo as pessoas me criticando. Mas eu vou pra cima porque o projeto é meu, o carro é meu. E é isso, rapaziada. É aquele negócio. Você tem um sonho, cara, de fazer alguma coisa no seu carro, na sua casa. E as pessoas ficam te criticando. Mano, mano, não ouve, não. Vai lá e faz do seu jeito que quem vai te fazer feliz mesmo é você mesmo, rapaziada. Seus próprios projetos. Então, pega seus projetos que estão na mente aí, que estão no papel e lança, cara. Deixa que fala. O importante é que você está feliz, rapaziada. Então, vamos fazer essa instalação. Acompanhe esse vídeo pesado, mano. E, rapaziada, eu vou fazer com a peça de inox. Por enquanto, ela vai ficar na cor do inox. Mas, logo, logo, eu vou estar pintando de preto brilhante isso aqui e envelopando de fibra de carbono. Logo, logo, eu estou sem o spray preto e a gente vai montar e, logo, logo, a gente traz a pintura. Então, vamos montar aí, rapaziada. Acompanhe. 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 Se inscreva no canal 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 E rapaziada, esse é o resultado da aerofólio instalada Rapaziada, se liga Olha que negócio louco Que ficou, fi Se liga, não liga a bagunça, rapaziada O processo de Instalação é assim mesmo Ficou muito louco, cara Vou mostrar com mais detalhes pra vocês Logo, logo Esse daqui é vídeo mais da instalação Aí ó, muitos funilheiros Falou que não ia dar Que não ia dar pra instalar Que não ia dar pra fazer o projeto Aí ó, fiz a projetão Olha que louco que ficou Olha isso, rapaziada O projetinho foi esse aqui, rapaziada Parafusado na parte de cima, né Como vocês podem ver Como vocês podem ver Que não teve jeito Furei E aquela parte de baixo Também tá com parafuso Logo, logo Eu vou tá pintando tudo de preto Os parafusos vai vir preto E esse suporte também vai vir preto brilhante Pra esconder um pouco mais Só que Olha aí o projetinho Foi parafusado aqui também Aqui na parte de cima também E ficou muito louco, cara Curti muito, rapaziada Curti muito, mano Olha isso Olha isso, que louco Olha pro lado de dentro aqui Como ficou A visão Olha lá atrás Cê é louco Agora parece que eu tô num Lancer Cê é doido, fi Nossa Ficou monstro demais, rapaziada Monstro Aí ó, o que vocês achou? Deixa nos comentários Se inscreva no canal Ativa o sininho Logo, logo Vou tá mostrando com mais detalhes pra vocês É que aqui dentro, aqui de casa Aqui tá meio apertado pra tá mostrando Mas o projeto ficou muito lindo, cara Nossa senhora Negócio chamou demais, rapaziada O que vocês achou? Deixa nos comentários Que eu vou tá vendo todos os comentários de vocês Deixa muito like Se inscreva no canal Se vocês curtiram isso aqui, rapaziada Apoiem esse projeto Que os projetos não param aqui Assim como eu disse pra vocês Que os projetos não param A gente vai trazer modificação Muita modificação Deus vai abençoando a gente A gente vai correndo atrás E conquistando Olha aí Olha isso Louco Mano, ficou muito brabo Curti demais Logo, logo eu mostro pra vocês Com mais detalhes Na parte da rua, rapaziada Vocês vão curtir muito Então fica no vídeo Se vocês curtiram aí Fortalece, rapaziada Mas você é louco, mano Bagui Chamou Muito, mano Muito Olha isso Que coisa linda Vamos mostrar aqui pra vocês Pro lado de dentro A visão lá atrás Olha lá o baguizão Você é louco Visão de um Subaru Visão de um Lancer Você é doido Então tamo junto, rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal E é nóis Fui, mano Logo, logo eu vou trazer o próximo vídeo Mostrando pra vocês Com mais detalhes Transcrição e Legendas por Quintena Coelho